Oi e aí pessoal beleza só na um ano a gente vai ter que tirar uma série de gostos de cima doente para o episódio anterior eu tava indo buscar a armadura de Tadayori se eu não me engano e digam se estiverem gostando do vídeo é ó e digam se estiverem gostando do vídeo compartilha alguém que possa gostar também e se inscreve no canal se tiver gostando para não perder os próximos episódios tem esse cara ali ó meu Deus eu sempre faço tudo errado com o cavalo né que esse cara aqui é meu irmão queria ser um samurai, Lord Sakai. Ele construiu um bambu de treinamento de bambu, passei o todo de outubro praticando nisso. Bambu de corte? Uma excelente maneira de se tornar um melhor soldado. Talvez eu possa se juntar com seu irmão em prática. tristeza, ele morreu de fervo há alguns anos atrás, mas toda vez que eu vejo um stand debaixo da sua flaga, eu penso de ele. E agora eu também. Obrigado, se cuidem de você. Onde é que tem será? Bambu? Tem que ser aqui por perto né? Ah, tem que ver o raio? Ah, deixa eu ver onde é que é. É, aqui mesmo. Vamos lá. Já ele para a Bahia de Asamo. Será que é aqui dentro desse negócio? Não, não, não. Ah, droga. Me viram. Um deles desceu. Não precisava ser tão alto quanto eu tava pensando. Alerta. Forças inimigas poderosas. Não quero nem saber. Vou entrar pelo portão da frente. Cancela, cancela. O que mentira foi isso? Isso foi muito mentira, cara. Pera aí. Será que eu não posso vir aqui? Será que o jogo não quer que eu venha aqui? Pera aí, acho que vai acontecer de novo. Não, quer ver? É, não dá. É, tanto que nem tem como entrar aqui. Olha o carro ali, ó. É, eu acho que... Isso aqui eu acho que era um lugar de uma missão, inclusive. Não, mas vamos vir aqui por cima. Vamos ver se dá, deixa eu ver. Eu acho que deve dar pra vir aqui por cima. Ou será que aqui é pra gente entrar por trás desse lugar, né? Pode até ser isso também. Tô cheio de lula dele. Talvez seja pra vir por aqui, né? Ele pulando tudo errado. O vento tá vindo pra cá ainda. Ah, as coisas violeta. As coisas. Eu vi o cara ali, ó. Morreu. Eu tô acertando. O que vocês acharam? Aquele de escudo não ia pegar nele, eu acho. Tá, usei todas as minhas flechas, tá bom. Fechou? E esse daqui de escudo? Go! Go! Tem um... Um cara sequestrado ali. Só que tem mais gente aqui primeiro. Beleza. Acho que ainda tem mais, mas... Opa! Mais um cara. E aí, senhor. A roupa dele tá pegou a nossa. A roupa dele tá pegou a nossa. E aí, o cara foi um monstro, hein? Monstruoso, cara. E aí, o cara foi um monstro, hein? Monstruoso, cara. Que cara monstro. Que isso? Ah, tá. Aqui mesmo. Vamos usar... Vamos usar... Ah, gente, já é que pouco... Que massa! Cara, eu não lembro de ter pego isso aqui quando eu joguei. Deve eu ter pego, né? Aumenta em 15% as velocidades de sacar e recargar flechas. Não é muito útil. Tempo total de concentração em um segundo. Dispar na cabeça. Restaura 25% do medidor de concentração. É mais de arqueiro, né? Não sei se eu me importo muito. Opa! Olha os caras aqui. Volta! O cara fala... Opa, tem mais lá. Estou raptando, cara. Agora que eu percebi. Vem cá. Que bem, hein? Opa! Que chato, cara. Sai, deixa o meu amigo em paz. Eu já derrotei cemocas de piratas. Estou achando divertido já no Arquiflash. Ah, o cara está vindo aqui, mas ele está longe. O Yukurin aparece antes do cara estar em perigo mesmo. Calma. Calma. Fale como músico, nem sabia que o cara era músico. Seja só coletar as coisas aqui, vamos lá. Eles tinham, olha só, essa animaçãozinha aqui A animação dele botando as mãos juntas Eles tinham que ter pensado, né Que essa roupa ia bugar Pegamos então É, essa armadura não é boa não Talvez eu até vou botar minha outra normal Vamos ver o que ela tinha Eu acho que ela era melhor que essa Se bem que eu não sei se ela tinha alguma coisa especial, né Vamos ver Onde é que tá Tá, beleza, jogo Combinações de armaduras Ah, tá O jogo, para, para Muito tutorial Aqui, ó, traje Aí aqui Essa aqui não tinha nada Ah, isso daqui, ó, grande decréscimo pra todos os... É, não, a nossa é bem melhor Essa daqui é bem melhor Não tem nem o que ver Não tá agora Será que eu não consigo vir aqui, né Eu acho que aqui tá muito vermelho Será, cara? Vamos tentar ir ali, vai De novo Olha ali Ó, aqui dá vontade de ter o glider do Link, né Do Zelda É, eu acho que não tem como vir aqui, não Eu não vou nem tentar Se bem que eu tô com muita... Cara O jogo avisa, né Que a gente não tem Que é muito forte esse lugar Será que eu faço? É muito gigante esse forte, né Eu não me lembro se... Como é que faz Ah, eu vou embora daqui Depois eu volto aqui Vamos aqui, ó Acho que eu vou aqui Depois fazer essa, será? Eu acho que vai ser Porque eu acho que aqui A gente pode ganhar o rancho, hein Faz tempo que a gente não faz Uma missão principal também Deixa eu ver se tem algum Teleporte aqui pra perto Teleporte Viagem rápida Tá no mesmo, né Tá azul esse lugar aqui, hein Bem azul Tá, já estamos chegando aqui Olha que massa O ângulo, muito legal Ah, agora eu vou ter que matar Os caras aqui, tudo Opa Os caras são meio cegos Pra não ter me visto Recupere o ferro roubado Elimine o general Recupere as bandeiras Sashimono Mate inimigo com golpe celestial Nossa, eu nem lembrava Que eu tinha golpe celestial Revelling Strike Meu Deus, eu sou burro, né Nossa, tinha um cara lá em cima Nossa, eu quero muito abrir Os golpes que eu não tenho ainda E eu tenho que lembrar Como é que faz Ah, acho que eu lembrei Como é que faz o Revelling Strike Deixa eu tentar Esse cara de escudo aqui, vai Não lembrei Definitivamente não lembrei Como é que era? Opa, esse daí foi massa Vou pegar uns itens aqui já Eu entro pela porta da frente Chego confrontando os caras mesmo Não me importa muito com o Stealth Não Vamos fazer os objetivos do lugar, né Eu peguei um ferro Dois, né Por que que não foi? Deve ser um ferro específico, então Opa, aqui, ó Falta mais um Tinha um Tinha um vagalume meio bugado ali Tinha que lembrar o botão de ver os De marcar os caras, cara O cara já tá me vendo aqui Ah, eu vou pular Então, nem aí Eu não me importo Eu tava me defendendo Estranho O cara aqui é rápido Mas eu sou mais Ah, eu dei quando o Goku não encaixa Estraga todo o estilo do negócio Beleza Opa Nasso Cadê, cadê? Eu pegando as coisas no meio da Batalha O que vocês acham disso? Dá um pouco, Marzia Vou pegar o saio aqui de vocês, gente Me esquivei, me esquivei Totalmente Varja Mas eu não tô nem aí Agora golpe celestial Que eu não Não tô lembrando como fazer Oh, que sacanagem Eu me defendi Ah, tá zoado aqui Tá zoado Eu tava com a postura certa Contra ele Eu pensei que tava errado Olha o cara ali Olha o cara ali Dependi, cês viram? Gostaram, né? Nada vil, tá lutando aqui Agora eu não vou sair daqui Tá divertido Eu preciso muito Desbloquear o golpe dos caras Contra a lança É ruim de enfrentar eles Tá, tá, tá Vamos embora daqui Tá zoado Tá zoado Calma Lembrei do Heavenly Strike Lembrei Nossa, foi que dei um Que nem Dragon Ball O cara levando De alguma coisa No meio da luta, né? Ó Agora acabou meu Meu Ki Tá tudo de escudo Vocês, né? Muita gente Muita gente, cara Beleza Tô muito com concentrations Tem mais Tem mais, tem mais Pode vim Nossa Pensei que eu tinha matado ele Desgraçado Tem mais Cadê? Errou Vai errar tudo Não vai me acertar Vai sim, vai sim Mas beleza Foi só pra tirar a confiança dele A câmera tava bem boa aqui Mas culpa minha Culpa minha Cadê? 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 Cadê os Cadê os caras? Hã? Cês tão vendo os caras Tô cego Ali Agora foi sacanagem Não, como que não? Achei avacalhado Isso daí Ó Elimine General Tá, óbvio que eu vou eliminar Golpe silencial Eu tenho que matar o cara Com golpe silencial Tá, volta só pegar a bandeira Isso aqui não tinha que queimar Alguma coisa assim Já peguei as coisas que tinha aqui Será? Não Cara, esse jogo é muito divertido Cara É tipo um jogo do Ubisoft Só que legal, sabe? Tô brincando Eu Eu gosto de alguns Assassin's Creed Cadê? É o chefe, tu? Vamo lá Agora eu quero ver Tu sempre o chefe Eu vou Tu vai me chutar mesmo Tu vai me chutar Não tem vergonha, não Ele vai me chutar mesmo O cara é rápido Mas eu posso ver se eu não me movimentos Vem cá Beleza Meu Deus Defendi tudo errado O maluco é muito rápido aqui Dá pra postura certa Eu queria enfrentar o chefe de vocês Mas vocês são chatos demais Deixa eu ir pra ele Eu tento Nossa, que é isso? Não Eu não tenho costume de usar o modo foto Eu já perdi totalmente sem querer ali Nem sei como é que faz E nem quero saber Duas coisas que eu não importo nada em jogo O modo foto E aquilo lá Tipo skin Eu não me importo nem um pouco Tipo em jogo como esse ainda Sabe? Que é single player Pra mim Não tô nem aí Multiplayer Pra mim não me importo nada Eu deixo A skin que vem Não que eu jogue muito multiplayer Mas hoje em dia Puts, pior que eu tenho que sobrar um inimigo Pra eu conseguir dar um heavily strike nele Né Eu esqueci Ah, agora tu vai Tu vai ser o sortudo, hein Agora tá jogando com o Nai na minha cara Que desgraçado Seu lixo Que cara lixo Tá, não, não Vai, vem aqui embora A gente não se defende isso aqui Só de flechada Tá, tem que subir aqui na cama Que desastre Esse combate foi um desastre Registros Pô, esse pelinho aqui tá Gráfico legal Artefatos mongol Acho que eu acabei com o acampamento, hein Não, tinha mais uma bandeira Não tinha Aqui, ó Outro botão de rolar Quando cai Será que ele rola sozinho Se ele cai de uma altura grande Alta De uma altura alta Ah, agora que aquele carregamento lá O que eu tinha falado Por que que eu tô abrindo isso aqui? Olha o cara Que bizarro, cara Nossa Eu nunca tinha visto uma forcazinha Vocês já tinham visto Bizarraço, né Vou pegar as coisas Oh, tem bastante Suprimento aqui, cara Bastante mesmo É um lugar bem Fortificado, pelo jeito Essa carne aqui é muito nojenta, cara Opa Olha isso Não tem Não para de ver Olha isso, cara Muitos itens O jogo já tá mostrando pra eu ir ali Calma, jogo Calma Tá Tem mais coisa aqui ainda Tá Vamos ali um jogo Tá falando, vai É o Acho que Todo mundo se foi mesmo Morreram tudo É não Eu ia ter um desses aqui Se não fosse pra eu acender mesmo Agora corre daqui Nossa Tem minha base madeireira Era uma missão Secundária? Ou era só Será que se eu fosse em algum lugar Alguém ia pedir pra eu vir aqui? Sabe isso que eu tô me perguntando Eu sei que é secundário Que é só um Ficou um outpost, né Pontos de técnica recebido Ah, achei que ia apertar options Droga Vamos ver Equipamento Será que eu vi de equipamento? Tá, deixa isso aqui por enquanto Deixa Técnicas que eu tinha que ver Eu acho Eu tenho bastante mesmo Artes Dança da Ira Nossa Isso aqui é muito massa Mas tá Eu não posso Tem que completar uma coisa ali Todas essas Exploração Isso aqui é Obrada Isso aqui é legal Bolinha enquanto corre Pra dar uma pancada É divertido Vou botar isso Aparo determinado Ganha determinação Ah, isso aqui é legal Eu sempre faço, né Aparo um ataque de lança Ah, isso aqui é bom Isso aqui é bom Porque a gente não tem negócio de lança ainda Mas isso é um paliativo, né Aparo aterrorizante Vamos atualizar os carros, então Gastei todos os meus pontos Tá bom Postura Ah, tinha essas coisas aqui, cara Nossa Nem lembrava disso Tá Ó, isso aqui Liderismo Ah, não é nem permissão A gente tem que derrotar Três líderes Para desbloquear Postura da lua Ah, contra o botar montes É legal Isso também Importante Mas vai demorar Fantasmas Eu nem lembro o que eu ia fazer no menu Me distraí De tão Tanta coisa divertida Até no menu Deixa eu ver Pera aí Mas eu acho que era técnica mesmo É Vambora Só quero ver o mapa agora Ó, como é que vai ficar aqui Eu vejo a interrogação Eu vou É assim que funciona Se bem que a missão principal tava aqui perto Será que eu vou nela Vamos na missão principal, vai Faz tempo, né Que a gente não faz uma principal Eu disse com Iona Na casa do amigo dela Ao sul de razão Quase que eu me joguei aqui Eu sempre me jogo, né Nesses lugares Aqui tá Temaram a matar trânsito Aqui Pantanais Da prole do rio Isso aqui eu já passei no episódio anterior Eu lembro Ó os caras lá Tô muito louco eles Hã? Que? Cara, onde é que é? Ah, é aqui Beleza Eu indo no lugar tudo errado já Nessa casa aqui É assim Nossa, os caras Olha o que eles tão falando já Ó, eu só vi que tinha Ó, aqui que tinha coisa que eu vi Ah, é o cara do Do sake Eu lembro do cara do sake Ele é engraçado Taka 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 Eu amo o cara Mas isso é muito perigoso Isso nunca vai funcionar Nós vamos fazer isso Isso, o samurai? Você pode me chamar Lord Sakai Forgive me My lord Eu sou Kenji Outstanding merchant Renowned sake brewer E o melhor Swindler na isla Isso é por isso Ele vai nos ajudar Rescua meu irmão De Azamo Bay Essa cidade é uma fortuna Se os mongolos derrubaram Você vai precisar de um armário Para penetrar as ruas Ou Uma única entrega de sake Isso nunca vai funcionar Precisa o sake Vamos discutir o plano No passo Vamos tomar uma bebida Primeiro Falarei isso Agora, Kenji Esse cara eu gosto Vem que eu não lembro Tem alguma coisa com ele Não lembro Estou meio espolhando Porque eu já joguei Não mais É a mesma entrega de sake Eu sempre ligo Eles amam Minha Dars Dars Mughul Diga Dars Agora Você está fazendo O que é o inimigo Eu mantenho os mongolos E eles deixam eu Deixar minha cabeça Oh, Seth Você é certeza Você quer ir com isso Qualquer coisa Para o Taka É o Taka Que dá pra gente O gancho Como ruim é a ocupação Em Azamo Bay Um pouco de pessoas Ligaram Os que deixaram Viver São prisioneiros São escravos Mas você nunca Vem ver o Taka Não Mas alguém Houve um trabalho O Taka Houve alguns dias Talvez É o seu irmão Quanto tempo Você já conheceu Vão se conhece 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 Não, não pode Não pode Não pode Esconte-se na carroça Não há muitos Eu posso lidar Não, Jin Taka está tão perto Por favor Ok Vão se conhece Vão se conhece Nasc분 Vão se conhece Nasc분 Maravil Nossa, é o outpost que a gente era de uma missão mesmo, viu? A gente só pode ficar parado mesmo, né? Por enquanto? Tem que ser stealth, então? É, muitos assassinos perderam essa missão. Tá bom. Evite, eu acho muito errado esse evite ali. Não tá escapando não o jogo, eu tô vendo ele. Rápido. Não, eu tô vendo, cara. Ah, Davi. Quase que eu me ferrei. É divertida essa missão. Lembra bastante o Assassin's Creed mesmo. Na verdade, esse jogo inteiro lembra, né? Mas... Isso aqui lembra o Assassin's Creed mais antigo. O jogo volta, eu vou poder assassinar ainda. Dá muita tentação. Mas não, não. Vamos fazer a missão, não. Direitinho, será que eu consigo pular ali? Não vou tentar não. Quase. Opa, ele tá ali? Como que os caras vão ver a gente aqui, né? Quase que eu apertei o quadrado. Caramba, quando aparece isso dá muita vontade de apertar. Cadê o cara? Ah, tá lá, ó. Eu olhando ali pro negócio nem vi que o cara tá vindo embora. Olha a sombra, que legal, da tocha dele. Se eu pular aqui em cima ia fazer barulho, né? Mas ele não ia ver, eu acho. Provavelmente não ia, né? Mas é meio errado, ele devia ver. Eu tô reclamando de uma coisa que nem aconteceu. E eu nem sei se ia acontecer. Tem de tudo. Tem de tudo. Taka, esse trabalho é maluco. Eu acho que ele está sabotando você. Eu conheço, Taka está aqui. Ele é o único homem negro. Eu sou um homem negro também. E eu vou fazer muito melhor trabalho. Eu não posso te ensinar. Eu vou sair dele. Mas be pronto para provar você. Esse diabo, ele vai matar Taka. Nada conveniente o plot do negócio, né? A gente chegar aqui agora que eles vão matar ele. Eles iriam, né? Como que passa pelo mercado? Ixi, tem muita gente mesmo. Tá. E agora? Ixi, não vai dar. Tem que ser por aqui, eu acho. Ixi. Me ferrei. Demorou para aparecer ou você foi detectado. E o jogo diz evite. Como se ele tivesse alguma opção. Tá, como é que eu... Cara, como é que eu passo aqui? Aqui também tem gente, ó. Não vai dar. Cara, cadê ele? Eu nem sei mais onde ele tá. Ixi, cara. Meu Deus. É um assassino. É um assassino que a gente pode usar até, né? Cadê ele, né? Cadê ele, né? O escravo? Não, não. Tá passando aqui. Cadê ele? Não. Tá muito sinistro aqui, né? Tá muito sinistro aqui, né? Não, por favor. Eu preciso de restar. É Taka. Por favor! Yuna. Taka? O que eles fizeram com você? O que eles fizeram com você? Você está segura agora. Nós precisamos de ir. Nós não podemos. Eles irão pegar a gente. Como os outros. Esse é o Senhor Sakai. Ele vai proteger a gente. Eu preciso de você confiar em mim, Taka. Eu preciso de sua ajuda. Eu vou tentar, meu Senhor. Pai. Você vai proteger. Eu faço com uma avaliação. Bom, ele é o Senhor Sakai. Eu quero ver o Senhor Sakai. Não. Eu não vou... Não vai. São as tuas. São as tuas e as tuas têm. Não vai. Eu quero. Eu perco. Eles encontram esse trabalho. Eles nos matarão. Nós precisamos esconder. Não, continue indo. Nós podemos pular essas caixas. Onde estamos indo? A Kenji está esperando por nós na cruz. A Kenji está com você? Se ele fizer isso, eu vou sair. Opa, onde a gente está agora? Estou com muita vontade de apertar esse botão. Mas eu não sei o que esse jogo vai deixar. Nossa, que tentação absurda, cara. É ali naquela luz que ele... Ah, não. É aqui, ó. Eu estou indo para o lugar tudo errado, né? Vamos. A gente vai com o Kenji embora mesmo? Esse aqui vai precisar do nosso equipamento, que a gente não tem para subir aqui. Daí ia ser mal, né? Será que eles não vinham atrás de mim ainda? Ah, eu ouvi o balde deles. Acho que estão indo sim. Espero que estejam. Tá. Tudo errado, mas beleza. Ah, não era aqui? Meu Deus, que longe esse encruzilhado... Caramba, vou pegar cavalo. Não está deixando eu pegar cavalo. Não está deixando eu pegar cavalo. Tá ali, beleza. Vamos. Rola. Eles estão vindo para nós. Vem no pão alto e fique lá. É Kenji! Taka! Você conseguiu! Você seguiu? Não. Mas não podemos voltar para o meu lugar. Está caindo com os Mongólios. Nós devemos ir. Temos que colocar uma distância entre nós e Azamo Bay. Vamos. Vamos lá. Não vi um Mongólios desde o céu. Acho que estamos certos. Temos que analizando onde vamos para o próximo. Tem um lugar lá atrás onde você pode ver a maioria das istas Azamo. Todo mundo está bem? Eu poderia usar uma bebida e um dormir. Eu posso ajudar com uma dessas! Taka, você está quieta. Primeira vez em dias, eu não senti como eu estava a morrer. Eu sou desculpa. Mas como você conhece a Kenji e a minha irmã? Eu dou a Yuna a minha vida. Nós temos algo em comum. A Clive do Arqueiro. Kenji já está reclamando, meu Deus. O Kenji já está reclamando, meu Deus. Eles têm uma forja, uma das melhores na ilha. Um bom lugar para fazer ferramentas. Talvez algo para dar djinn sobre as paredes do Castelo do Canadá. O que você diz, Taka? Meu Senhor. Eu vou fazer tudo para repagá-lo por me liberar. Obrigado. Taka, Kenji. Pegue um pouco de desculpa. Nós não podemos ficar aqui apenas. Taka, Kenji. Nossa, eu vou ganhar finalmente, cara. Como você está fazendo? Eu tenho meu irmão de volta. Ele está desculpando. Você pode chegar no Komatsu em um pedaço? Com comida e restos, ele vai estar bem. Too particular? Então, eu estou que призывать. Tchau, tudo mais que eu vou ganhar. E aí o ferreiro destruído eu vou muito pegar meu gancho e será que eu já posso lá pegar ou será que é outra missão ainda eu acho que tem mais acho que precisa do material deve ter outra missão pelo que eu lembro não lembro muita coisa mas eu acho que era isso eu vi o saquei ali em três pontos atualizados deixa eu ver o mapa tá bom servo do povo abriu um conto do genji né assuntos pendentes é para gente libertar isso aqui será eu vou lá depois mas eu quero primeiro pegar meu gancho mas a gente continua no próximo episódio digam aí se vocês gostaram compartilha que a gente possa gostar também e se inscreve no canal se tiver gostando para não perder os próximos episódios da série até o próximo então adeus